Tirei uma nude pra te mandar Você snobou e nem quis olhar Eu já fiquei bolada, nem deu atenção Amor, você partiu meu coração E aquela tatu com seu nome vou ter que apagar Frases de amor eu não vou mais mandar Eu já falei que é pra não me ligar E galhas de amor eu não vou maturar Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Tirei uma nude pra te mandar Você snobou e nem quis olhar Eu já fiquei bolada, nem deu atenção Amor, você partiu meu coração E aquela tatu com seu nome vou ter que apagar Frases de amor eu não vou mais mandar Eu já falei que é pra não me ligar E galhas de amor eu não vou maturar Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Pode implorar que não vai 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 Tirei uma nude pra te mandar Mas dessa vez eu vou deletar Não quero mais ficar, assim não dá não Amor, você partiu meu coração